Olá pessoal, hoje vou-vos falar de casas inteligentes, vou-vos falar das implementações que eu já fiz em minha casa, das ideias que eu tenho para implementar e vai ser um bocado à volta do ecossistema da Shelly porque eu tenho aqui novos produtos que recebi para implementar. A minha ideia não é tanto dizer que vocês devem fazer as coisas desta forma ou daquela forma, mas sim mostrar-vos o que é que eu já implementei, o que é que eu quero implementar e porque é que eu costumo gostar deste ecossistema da Shelly e costumo utilizar em casa, ou seja, não é só uma questão de fazer análises e depois arrumo para o lado, não é uma questão de fazer análises, mas implementar na minha casa e utilizar no dia a dia. Isto é tudo um ecossistema que funciona com o vosso smartphone e depois, por exemplo, podem integrar com a Alexa ou com o Google Assistant, eu tenho utilizado sempre mais com a Alexa e é sempre nessa perspectiva que eu vos vou dar a minha análise. O que é bom em relação à Shelly é que em termos de equipamentos, nós temos equipamentos mais plug and play, ou seja, vocês compram, ligam ao Wi-Fi, configuram, está pronto para utilizar e tem aqueles em que realmente são um bocado mais de UI, em que vocês, por exemplo, têm que tirar a vossa tomada e colocar o módulo por trás, ou têm que fazer uma instalação mais avançada e, se calhar, se não tiverem tanto à vontade, se calhar com a ajuda de um eletricista, conseguem fazer as coisas. Convém é sempre vocês terem em conta que estão mexendo em eletricidade, se forem as coisas mais de UI e têm que ter as protecções todas e desligar a eletricidade e garantir que sabem o que estão a fazer. Convém não inventarem muito, nesse caso. Por isso é que os equipamentos plug and play também podem ser uma solução mais fácil para vocês entrarem no mundo da Shelly e começarem a automatizar a vossa casa. Mas pronto, depois desta apresentação vou vos falar só um bocado dos produtos que tenho aqui e depois vou vos falar das implementações que já fiz. Tenho aqui um Shelly Duo, que isto é uma lâmpada inteligente da Shelly, portanto o objetivo é vocês colocarem num casquilho normal e a partir desse momento conseguem controlar remotamente a vossa lâmpada. Eu por acaso fiz já há pouco tempo um vídeo de Halloween em que vos mostrei a controlar as lâmpadas remotamente. Vocês já podem ter uma ideia com esse vídeo as brincadeiras que está para fazer, mas de uma forma prática, por exemplo, podem conseguir controlar as vossas lâmpadas em casa remotamente, mesmo não estando em casa. Então, por exemplo, há a aparência de estarem em casa, isto por uma questão de férias, ou então mesmo para depois saberem que as luzes estão ligadas, não está ninguém em casa, esqueçam-se de uma luz ligada e assim podem desligar. Além, depois podem fazer agendamentos, podem definir que, por exemplo, quando ligam a lâmpada ela desliga-se passar 10 minutos ou meia hora e assim têm a certeza que ela nunca fica ligada. Portanto, isto é só um à parte do que é que vocês podem fazer com o Shelly Duo. Depois também tem aqui o Shelly Flood, que é um equipamento para detectar se existem fugas de água, ou seja, se vocês colocarem isto no chão à beira de uma pia e se a água começar a entornar, isto vai detectar que existe água no chão e vai-vos avisar. É sempre uma implementação para vocês colocarem num sítio em que pode existir algum transbordo de água e assim vocês têm a certeza que são avisados se isso acontecer ou numa zona em que não é suposto estar água, vocês colocam isto e assim está pronto para vos avisar sempre que existe água. Depois também temos aqui um Shelly H&T, que é um Shelly para vos indicar a umidade e a temperatura, é um sensor em que vocês instalam e vai-vos dar a temperatura e a umidade da zona onde estamos. A vantagem disto é que tem a ligação Bluetooth, consegue-vos mostrar a informação no mostrador e depois também vos consegue mostrar a informação no smartphone. Depois vocês podem sempre integrar estes aparelhos todos e fazerem aqui alguns esquemas em que quando atinge uma certa temperatura, por exemplo, liga o vosso ar-condicionado ou liga o vosso sistema central, é claro, depois já tem que fazer outro tipo de implementações. Mas dá sempre para fazer este tipo de integrações entre os diferentes aparelhos, depois vocês conseguem fazer coisas diferentes. Tenho também aqui o Shelly Motion 2, aqui a evolução do Shelly Motion. Isto, por exemplo, eu já implementei na minha cozinha, sempre que alguém entra na cozinha, liga-me as luzes da cozinha porque eu tenho a cozinha numa zona em que tem pouca iluminação, não tem iluminação exterior. Dessa forma as pessoas não têm que utilizar os interruptores, quando entram na cozinha liga-se e eu tenho depois um temporizador que se o Shelly Motion não detectar movimento, passado 3 minutos, desliga-me a luz. Depois temos aqui o Shelly Door barra Windows 2, isto acaba por ser um sensor para vocês colocarem numa porta, para colocarem numa janela e sabem que a porta abriu ou que a janela abriu. Por exemplo, numa porta da entrada também podiam pôr, sempre que vocês abrem a porta, liga-vos a luz de exterior ou a luz de interior, conforme a configuração. Mas é sempre aqui mais uma integração. Depois tem aqui outro Shelly Motion 2, que é o que eu já integrei na cozinha, quero ver se integra o outro num corredor de passagem também, para me fazer exatamente a mesma coisa. Sempre que alguém passar no corredor, ligam as luzes e depois passar algum tempo, se não existir movimento, desligam as luzes. Depois também, para quem não quer complicar muito, tem o Shelly Plug S e isto acaba por ser uma tomada inteligente, que vocês colocam numa tomada tradicional e permite-vos, então, controlar remotamente o que ligarem depois a esta tomada. A vantagem desta tomada é que também tem a questão de medir a energia que está a ser utilizada e assim vocês conseguem sempre ter uma noção da utilização de energia e também podem controlar sempre tudo. Ou seja, eu, por exemplo, podia ter o sensor de movimento e podia ter isto ligado a um candeeiro tradicional de pé. Sempre que me detectava o movimento, ligava-me a tomada e como a tomada depois está ligada a esse candeeiro de pé, liga-me a luz tradicional, porque passa a ter eletricidade. Depois, quando não detectasse o movimento, voltava-me a desligar e assim conseguia controlar e conseguia ver também a energia que estava a utilizar. Portanto, isto são uns equipamentos muito, muito simples de implementar. São praticamente só plug and play, como está a dizer, vocês ligam, configuram e está pronto para utilizar. E depois temos a vertente mais de UI. Eu tenho aqui alguns equipamentos. Tenho aqui o Shelly 1L, tenho o Shelly Dimar 2 e tenho o Shelly 1PM. A diferença prática que vocês têm que ver logo ao iniciar é se vocês têm o fio neutro ou não no interruptor em que vocês querem ligar. Isto são switches para vocês colocarem atrás dos vossos interruptores, ligam o interruptor a isto e depois conseguem controlar remotamente o interruptor. Quando estamos a falar de interruptores, estamos a falar, por exemplo, de ligar e desligar luzes, quando são interruptores que estão ligados a luzes, ou então, por exemplo, abrir e fechar portões, ligando isto, claro, ao motor do vosso portão, abrir e fechar persianas, claro que, considerando que vocês já têm tudo elétrico, isto simplesmente consegue dar o comando para on, off, ou para iniciar ou para parar. A diferença depois é que vocês têm que ver se têm um fio neutro ou se não têm um fio neutro, para poderem utilizar ou umas versões que funcionam sem fio neutro ou as versões que funcionam com fio neutro. Depois também há outra coisa que devem ter em conta, antes de comprarem estes módulos, é tirarem a vossa tomada onde vocês vão querer meter o módulo atrás e verem se têm espaço suficiente atrás da tomada, ou atrás do interruptor, porque muitas vezes depois vocês não têm espaço. Apesar disto serem equipamentos relativamente pequenos, podem não ter espaço por trás do interruptor, porque nas casas mais antigas não faziam com tanta profundidade. Aí a solução poderá ser de tentarem dar mais profundidade, mas a Shelly também já arranja uma solução para isso, que é os próprios interruptores de parede, que é os próprios interruptores de parede, que não ocupam praticamente espaço nenhum, e vocês conseguem colocar o Shelly logo na parte de trás e ser uma instalação mais simples. É claro que nesse caso vocês têm que trocar o interruptor e têm que comprar o interruptor e têm que comprar o espelho, ou seja, são duas peças que vocês compram à parte. E aí nesse caso estão a trocar o interruptor da vossa casa, se calhar vão acabar por trocar todos para ficarem de forma idêntica. O ideal é vocês terem espaço atrás do interruptor para que não terem que trocar. No entanto, a Shelly já pensou mais à frente e arranjou esta solução para quem não tiver mesmo espaço e não se importar de trocar o interruptor, pode escolher um interruptor branco ou preto e também pode escolher o espelho branco ou preto e depois pode ser simples, pode ser duplo, pode ser triplo. É uma questão de depois verem o que é que precisam. Mas, em termos de soluções que eu vou implementar em casa, são estas. Agora vou-vos falar um bocado das soluções que eu já implementei em casa e que têm a funcionar e que também já fiz alguns vídeos. Eu, por exemplo, tenho praticamente as luzes da parte de baixo da minha casa todas automáticas. As luzes da sala, eu tenho um Shelly 2.5, por exemplo, para controlar dois sets de lâmpadas diferentes e assim consigo controlar remotamente a iluminação da minha sala. Na minha cozinha também então instalei um Shelly de movimento, o Shelly Motion 2, com um Shelly 1 no interruptor e assim sempre que entro na cozinha liga-me a luz e quando saio da cozinha passado algum tempo desliga-me a luz porque detecta que não tem movimento. Tenho luzes de fora, de exterior, focos exteriores para me iluminar o jardim e para iluminar a parte da frente da casa. Posso também através de Shelly ativar e desativar, ou seja, eu, por exemplo, posso estar fora de casa e de um momento para o outro ativar praticamente todas as luzes que têm em casa. Isto também para mostrar que parece que está ali em casa, ou seja, para dar a noção de existir movimento dentro de casa. Depois também uma implementação mais recente que eu fiz foi implementar um dos Shelly para me controlar a rega em que meti um script. Eu até fiz um vídeo, depois vocês podem ver na parte de cima, vai aparecer o link, em que fiz um vídeo a mostrar a parte como vocês podem configurar um pequeno script em que o script me vai buscar a informação, a aplicação de meteorologia e se tiver chovido nas últimas 24 horas, por exemplo, não me ativa a rega. Se não tiver chovido, a rega vai ativar às horas pré-tefinidas que eu coloquei. A ideia é mesmo esta, é vocês verem o que gostavam de automatizar em vossa casa. Eu, por exemplo, para os portões não estou a utilizar um sistema de Shelly porque já tinha um sistema mais dedicado só para portões e é esse que utilizo, mas vocês podiam, na vossa casa, implementar praticamente tudo que é Shelly. A única coisa que vocês têm que garantir é que se quiserem controlar remotamente tudo tem que ter ligação à internet, ou seja, tem que conseguir ter ligação para o vosso router, caso contrário, não vão ter acesso dessa forma. Ou seja, nós aos poucos podemos ir implementando os sistemas e ir caprichando e fazendo coisas cada vez mais complexas. É uma questão mesmo de vocês começarem a fazer o estudo da vossa casa e verem o que é que precisam e o que é que gostavam de implementar. E podem começar pela vertente mais fácil, que é os equipamentos plug and play, e depois tentarem ir para a vertente mais complicada, em que já têm que perceber um bocado de eletricidade, ou pelo menos tirar a ajuda de um eletricista, terem mais cuidados para não apanhar nenhum choque, mas também ficarem com uma implementação que funciona e que não dá praticamente chatices, pelo menos eu na minha casa já tenho muitos Shelly implementados há mais de um ano, quando vim para esta casa implementei algumas coisas e passado um ano continuou tudo a funcionar sem nenhum problema. Portanto, pessoal, é como sempre, aqui um vídeo para vos dar algumas ideias, não para vos dizer que vocês têm de fazer as coisas desta forma ou que a Shelly é a melhor de todas, não, é aqui uma implementação que eu faço, são equipamentos que eu utilizo, que confio, e portanto é só para vocês terem uma noção do que eu vou fazendo na minha casa e das coisas que vocês também podem fazer em vossa casa. Se vocês já têm equipamentos de Shelly em vossa casa, deixem nos comentários as vossas implementações, até às vezes para eu tirar uma ideia para fazer aqui em casa, porque eu acho que o que é interessante é isto, é às vezes tirarmos ideias de outras pessoas, como sempre, deixem nos comentários as vossas implementações, como é que está a construção da vossa casa inteligente, que sistemas usam, que outros sistemas é que vocês utilizam, o que é que dão mais importância ou não, e como sempre, é aqui uma forma de tentar arranjar diálogo com vocês para ver como é que estão as vossas implementações. Já sabem, como sempre, comentários então, para deixarem qualquer tipo de opinião, subscrevam o canal para que eu tenha a receber novidades, e vamos ao próximo vídeo. Até a próxima.